Ela precisa ser entendida como ação de beneficência. Por quê? Porque a vida cristã é para que você sirva, é diaconal, é serviço. E não pode ser um serviço profissionalizado, tem que ser um serviço vocacional. Em qualquer questão, o que você faz, se você faz isso, você está envolvido na vida cristã, seja missionário, seja educador, seja professor de EBD, líder de pequeno grupo, aonde você estiver, você tem que saber que há uma vocação e uma preparação para que você produza aquilo que a Bíblia e o que Deus colocou para nós como intenção de ajudar a vida do outro. Então, o ato diaconal não é um ato apenas oficializado quando se dá a ceia. O ato diaconal é um ato nosso. Eu preciso auxiliar os outros, por quê? Há outros que me ajudam. Ele também é geral, ele é geral, na verdade. Existe um livro, O Humanismo do Outro Nome, de um filósofo, Levinas, que ele diz o seguinte, o meu rosto está no outro, o meu rosto está no outro. Então, se o meu rosto está no outro e se eu sou outro em Jesus, o meu rosto é o rosto de Jesus.